Já são oito dias de greve e, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, a adesão ao movimento só cresceu nos últimos dias. Dos 36 sindicatos filiados à entidade, 33 apoiam a paralisação. O ato é um protesto contra o descumprimento de um acordo coletivo de agosto do ano passado, o que o presidente do sindicato classifica como o desmonte dos Correios. Recentemente, o próprio presidente da ICT suspendeu todas as férias programadas para 2017 de todos os trabalhadores contra o fechamento de agências, que inclusive aqui em Teresina já fecharam três, tem previsão de fechar mais três, contra o desmonte que o Correio vem fazendo com nós, trabalhadores. A questão da segurança nas agências, que no interior também é muito precarizada essa questão da segurança. E aí são esses pontos que a gente está sendo colocado nesse momento. Em assembleia realizada na tarde desta quarta-feira, a categoria resolveu seguir com a greve, mas aguarda orientações da Federação Nacional. Greve por tempo determinado, até terminar essa reunião. Caso haja alguma proposta de acordo, aí a gente senta novamente para discutir em assembleia, se segue ou não a greve.